Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tayhara Santos de Ciências. Hoje a gente tem o nosso intérprete aqui, o Jonatas. Eu sou uma mulher de pele clara, estou usando um jaleco branco, um fone branco. Meu cabelo hoje está parcialmente preso, eles são compridos. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Agora vamos lá para a nossa aula de ciências de número 25 do oitavo ano. Vou colocar minha apresentação para vocês. Como eu já falei, eu sou a professora Tayhara Santos de Ciências e vamos lá iniciar a nossa aula de número 25 do oitavo ano. E hoje a gente vai falar sobre fontes e tipos de fontes de energia. Vamos lá. Quais são as fontes de energia? A gente já viu em aulas anteriores que existem dois tipos de fontes de energia, que são aquelas renováveis e aquelas que são chamadas de não renováveis. As fontes de energia que a gente chama de renováveis são aquelas que podem ser repostas naturalmente em um curto período de tempo. Quer dizer que se eu gastar elas aqui, em pouco tempo elas vão ter sido repostas naturalmente. E quais são os exemplos de energia que a gente chama de fontes renováveis? Aqui a gente tem três. A energia hidrelétrica, que é produzida lá nas hidrelétricas a partir do movimento da água nas turbinas. A gente tem a energia que a gente chama de eólica, que é aquela produzida a partir do movimento do vento nas hélices. E a gente tem a energia solar, que é aquela energia produzida a partir da da radiação luminosa do Sol. Aqui eu coloquei os três exemplos para vocês. Aqui a gente tem a energia eólica, lá nos parques eólicos, com várias hélices ali. O vento está batendo nessa hélice e essa hélice se movimenta, o que faz com que gere energia mecânica aqui e essa energia mecânica depois vai ser convertida em energia elétrica. Aqui a gente tem o exemplo das hidrelétricas, aqui tem as turbinas, a água dos reservatórios começa a bater nessas turbinas, gera esse movimento e esse movimento também gera energia mecânica que depois vai ser convertida em energia elétrica. E aqui a gente tem um exemplo de energia solar. Energia solar, o Sol está aqui emitindo a radiação. Essa radiação é captada pelas placas solares. Essas placas solares têm os reatores que vão transformá-la em energia elétrica. Agora a gente vai falar sobre as fontes de energia não renováveis. Enquanto as fontes de energia renováveis, elas conseguem ser repostas naturalmente num curto período de tempo, essas fontes de energia não renováveis, elas não se repõem nesse curto período. Elas demoram muito tempo para serem repostas na natureza. E um exemplo de fontes de energia não renováveis são os combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis recebem esses nomes porque eles são resultado do processo de fossilização de animais e plantas que viveram há milhares de anos. Então esses animais e plantas morreram, foram solterrados, as camadas de solo foram colocadas em cima deles por ação do tempo e eles acabam compactando esses restos de animais e plantas ali, esses fósseis. E com o tempo, com a decomposição deles, nesse processo natural, eles se transformam no que a gente hoje conhece como petróleo. O petróleo é um combustível fóssil. Ele origina a gasolina, o óleo diesel, que são importantes combustíveis para o nosso cotidiano. E outros exemplos de combustíveis fósseis também são o gás natural e o carvão mineral. Então esses aqui são chamados de combustíveis fósseis justamente porque se eles acabarem, se o reservatório de petróleo que a gente tem hoje na natureza acabar, vai levar milhares de anos para ele poder se recompor. Demora muito esse processo de formação. Então por isso que eles são chamados de combustíveis não renováveis, de fontes de energia não renováveis. E aqui eu coloquei para vocês os três exemplos de combustíveis fósseis. Tem o petróleo, que é esse líquido espesso de coloração bem escura, preta. Aqui estão os tonéis, os barris de petróleo. Aqui tem o gás natural que está passando dentro dessa tubulação. E aqui a gente tem o carvão mineral, que também é um exemplo de combustível fóssil. Agora vamos falar sobre os principais tipos de energia que existem. Existem alguns tipos de energia e a gente pode destacar esses aqui. Energia mecânica, energia térmica, energia elétrica, a química, nuclear, a luminosa e a sonora. E agora a gente vai, já que a gente já viu que existem vários tipos, a gente vai saber um pouquinho sobre cada uma delas agora. Agora, vamos começar com a energia mecânica. A energia mecânica, ela está diretamente relacionada com o movimento. Então tudo que gera, tudo que faz o movimento ali, a partir desse movimento, é gerado a energia, está relacionado com a energia mecânica. E a energia mecânica, a gente divide ela em dois tipos. A energia cinética e a energia potencial. Então aqui tem esse exemplo da pista de skate, de uma pessoa numa pista de skate. Então quando essa pessoa vai descer na rampa, a gente tem um exemplo ali de energia potencial. Ela vai descer, então aquilo pode gerar energia. Então por isso que recebe esse nome de potencial. Tem um potencial de gerar energia. Quando ela está descendo a rampa, aí a gente tem a energia cinética. Quando a pessoa sobe essa rampa e depois dá essa voltinha aqui para trás, dá uma resinha ali com o skate, a gente tem de novo a energia potencial agindo. E quando a pessoa já está lá em cima da rampa e vai descer de novo, então esse movimento de descer pode gerar energia, por isso recebe o nome de energia potencial. Então tanto a energia cinética como a energia potencial, são dois exemplos de energia mecânica. E o que é importante que vocês lembrem aí, a energia mecânica está diretamente relacionada com o movimento. Vamos prosseguir. Agora a gente tem aqui a energia térmica. A energia térmica está relacionada com a temperatura. Olha o nomezinho aqui dela, térmica. Térmica tem a ver com temperatura, geração de calor em forma de energia. E essa energia é gerada justamente por causa da agitação das moléculas que formam ali aquela substância. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Tem aqui uma caldeira, tem o calor, esse calor está agitando as moléculas de água que estão aqui em cima, e essa agitação dessas moléculas de água estão fazendo com que ela gere um movimento aqui nesse cilindro, no pistão aqui do cilindro. Isso inclusive é o que acontece nos automóveis, no motor dos automóveis também acontece esse processo. Então a agitação dessas moléculas, que é a energia térmica, está fazendo com que gere um movimento aqui em cima, que é a energia mecânica. Viram que não existe esses tipos de energia isoladas? Todos estão meio que relacionados. Uma pode ir se transformando na outra ao longo daquele caminho. Agora a gente vai falar sobre a energia química. A energia química é formada ou liberada a partir de reações químicas. E esse tipo de energia tem a ver diretamente com os tipos de ligação química que existem. Aqui eu trouxe dois exemplos para vocês. Tem energia química que é gerada no processo de fotossíntese. Quem lembra aí o que é a fotossíntese? É aquele processo que os organismos, que a gente chama de autotróficos, ou fotossintetizantes fazem, que é o caso das plantas e das algas. E para que esse processo de fotossíntese aconteça, a planta ou a alga precisa de luz solar, água e também precisa do gás carbônico. Então a planta pega essas três coisinhas e realiza uma reação química, vai gerar energia química e vai produzir aqui o oxigênio e vai ser liberado nesse oxigênio porque a planta não precisa dele. Então o oxigênio a planta não precisa, ela libera para a gente, porque nós, os animais, a gente precisa desse gás oxigênio. E o que é que fica para a planta? O alimento dela, que é a glicose, é um açúcar, é um tipo de açúcar. Então a planta se alimenta desse açúcar e libera o gás oxigênio para a gente. Então nesse processo aqui foi gerada energia química. E por que eu coloquei esses alimentos? Gente, a gente come no nosso dia a dia porque a gente precisa gerar energia no nosso corpo. E a energia que a gente gera vem dos alimentos que a gente consome. Então toda vez que a gente consome qualquer coisa, a gente está fazendo com que o nosso corpo ali faça reações químicas que gerem energia química no nosso corpo. Então por isso que a gente sente fome, que a gente come, porque o nosso corpo precisa dessa energia que vai ser proveniente dos alimentos. Agora vamos falar sobre a energia nuclear. A energia nuclear, ela é muito falada, mas ainda não é tão comum em países como o nosso. O Brasil, ele não usa tanto a energia nuclear. E isso se deve principalmente aos riscos que estão relacionados com a energia nuclear. Qualquer acidente numa usina nuclear pode gerar danos de grandes proporções. A gente viu ali, vocês já devem ter visto sobre os acidentes que aconteceram em Fukushima, por exemplo, no Japão, que geraram vários problemas. E tem muita gente que sofre com os efeitos colaterais dessa exposição até hoje. E como é que essa energia nuclear é gerada? Ela é gerada a partir do processo de fusão de átomos diferentes. Geralmente são átomos de hidrogênios que estão envolvidos ali nesse processo. A energia nuclear, ela tem grande potencial, porque ela é uma fonte de energia limpa. Ela não gera danos ao meio ambiente. Porém, em caso de acidente, aí a gente pode ter muitas consequências graves. Então, por isso que ela ainda não é tão comum, tão popular. E aqui a gente tem a energia sonora. Sim, o som, ele também gera energia. O som, ele é uma forma de energia. E essa energia, ela é propagada em forma de ondas. A gente não enxerga, mas toda vez que a gente fala, como eu estou aqui falando com vocês agora, esse processo nosso de falar, emitir um som, está gerando aqui uma energia em forma de onda que está saindo da minha boca e vai chegar até os ouvidos de vocês aí. Então, o som, ele vai se propagar em forma de ondas. Ele é uma energia que se propaga em forma de ondas. Na mesma forma, a energia luminosa também é uma energia que se propaga por meio de ondas. A gente não enxerga, mas a gente tem, a gente está recebendo radiação o tempo todo. Seja radiação solar, seja desses equipamentos que a gente tem que emitem radiação. A lâmpada, o celular, o computador, todos eles estão emitindo radiação para a gente. A gente não enxerga, mas essas ondas estão aí espalhadas no ambiente. Agora que a gente já viu um monte de coisa sobre essas fontes de energia, sobre os tipos de energia, vamos testar o que a gente aprendeu até aqui, que eu sei que é a hora que vocês mais gostam aí do outro lado. E para isso, eu preparei um joguinho para vocês. Vocês vão clicar no link que vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu vou abrir aqui só para vocês verem como é que vai funcionar. Então, vocês vão clicar, vão colocar o nome de vocês e vão lá em começar. Quando vocês clicarem em começar, vai abrir esse quiz, que é aquele jogo de perguntas e respostas. Vai aparecer uma frase ou então uma pergunta aqui embaixo e vocês vão ter 30 segundos para responder. Então, vamos lá. Sobre as fontes de energia, elas podem ser classificadas em... Ah, vou colocar aqui esse. Vamos lá, ver se eu acertei. Errei. E claro que eu não vou mostrar para vocês qual a resposta certa, né? Que eu não vou dar spoiler aqui. Então, eu espero que vocês tenham aprendido bastante aí do outro lado, que vocês se divirtam com esse joguinho que eu preparei para vocês. E a gente vai agora fazer uma pausa para tomar uma água, descansar um pouquinho. E daqui a pouquinho a gente já vai estar de volta. Então, aproveitem esse tempinho aí para descansar e daqui a pouco a gente se vê de novo. Até daqui a pouco, gente. Estamos aqui aguardando vocês para a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.